Olá, amigos, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, eu quero apresentar mais uma vez o site do Cinefy pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, o link vai estar aqui na descrição e vocês podem assistir qualquer um desses filmes aqui que está passando na tela de vocês. Eu já assisti muita coisa em live, então vocês podem dar uma olhada lá e ver o que tem disponível, tá bom, pra vocês assistirem. Sempre eu tô atualizando mais coisas. Mas, né, pra ajudar o site, existe uma quantia mensal que vocês quiserem, puderem ajudar, que são R$ 9,90, tá bom, pra ter acesso a todos esses filmes e todos esses bots, tá? O link vai estar aqui na descrição e também vocês podem participar de sorteios pra ganhar assinatura grátis entrando no Discord. É isso, tamo junto. Olá, amigos, tudo bom com vocês? Aqui, quem fala é a Vick? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, Black Radiante Apolo. Cara, eu gostei muito das duas músicas do Black que eu reagi. Então, mano, hoje eu vou estar reagindo essa com vocês. Bora, bora, Vick. É nova, inclusive. Ele faz tudo, Fih, pega. A Paula é lindão, né? Isso é tão lindo É o paraíso Ainda tá rolando Entendo que vários morreram e por eles sinto Mas se deram tudo de si, isso é incrível Então pode avisar que eu também lutarei E da maneira mais pela possível É assim que a nona rotada tem seu começo Pra desembaro dessa batalha foi convocada E você é bem outro e ventinho, sou reconheçor Se quer falar comigo tem que tá ajoelhado Eu tô tão puto porque eu peguei pois O seu ataque não foi nem um pouco belo, mas Até tentou me acerta, mas você não é capaz Essa é a minha arma divina que brilha demais Nossa, aqui eles são lindas Minhas linhas se transformam em luvas Acho que não cabe o Deus lutando assim Gingando, voando como borboleta Copes derroadas, tipo uma beira Você bem resiste, tipo uma noé Tem bojita dos campes ainda, se mantém de pé Veio assistência já, venço com certeza Mas não valeu nada se não tem beleza Isso tá meio injusto, mas resolvo Manda, esse dito instrumental de mundo tá lindo Uma linha reta é só andar pra frente E ver qual soco que é mais potente É desvantajoso, eu sei As expectativas nunca decepcionei A batalha mais bela de todas, porém Cê tá contra o Deus, o sol, 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 sol A esperança como o farol, oh, oh, oh Tô sentindo a dica que te secou Tio, sou vacio, meu brilho te buscou Suave, a luta não bastante O sol sempre é mais adiante E o dos desse duelo Meu Deus, mais forte e belo Belo Mais forte e belo Parece que eu te subestimei Mas seu último golpe me feri de Mas é perigoso, então só pra ter certeza Vou te prender com os fios pra tu esfriar a cabeça Mas se soltou, me atacou, não é possível Me vejo caído, humilhado e destruído Caraca, conseguiu? Caraca, o que é? Caraca, o que é? Isso é bom Beleza é mudar, se adaptar, evoluir Conheça-te a ti mesmo e reconheço que te soura Conheça teus defeitos, teus fraquezas, suas valheiras Pois aquele que conhece a si mesmo, seu inimigo Não deve ter meu resultado de meu passado A melhora que eu sempre disse não é como pensar Pois é que nem seu sempre estive falando da alma Então a sua alma possa queimar Passar eu não sei se sentir Ela está escuro e todos meus ataques são por ela É alguém como você pode atacar de forma dela Fala o topo e a deus do ar, não tá lembrado ou não? Com tão grande é esse querer aparecer, meu amor Pode tentar desviar, faixas de luz te alcançarão Mas a gente vai se dificultar, meus faixas te atingirão A direção dela já não é teu patrão, toma cuidado Porque senão vai ser atingido de todo lado Meu ataque referido com facilidade Isso foi ferido do belo dia e verdade Porta me responda com sinceridade Olha ele ainda agora Pelo seu povo eu entendo Isso é incrível, tanta pressão agora eu sinto Olha quanto eu gostei muito dele, cara Se finalizar assim, sentei comigo Se fechar, não adianta, me torna a própria flecha Com mais forte dos céus contra o escudo, mais forte da terra A pola é o vencedor, essa foi Toda a sua batalha mais bela Sinta contra o deus do sol, 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 sol E traz esperança como o farol, oh, oh, oh Eu tô sentindo a deus que te secou Deus, o vacio, meu brilho te afuscou Suave ele, eu sonho bastante O sol sempre é mais adiante Eu tô sentindo a deus que se eu duelo Eu tô sentindo a deus mais forte e bel Nossa, adeus a legendas, Lux, parabéns Gente, não tem como, cara O Black, ele tem uma facilidade de escrita muito grande E ele escreve muito bem Porque, deixa eu só dar uma olhada aqui na descrição Voz e letra, Black Ele mesmo que fez a letra também Masterização, mixagem e masterização pelo ST James Galera, e parabéns Gente, olha Aizawa, Ishiro, CGZ, Dance, RMDS, Mugabe, Mikizada, Nugget e Desk Gente, de verdade, parabéns pra todo mundo Porque essa edição tá muito linda Cara, eu me impressionei muito com a edição Gente, parabéns Porque isso aqui ficou muito, me chamou muito a minha atenção Gostei muito, 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 muito Eu achei perfeita essa edição, não sei explicar E como eu tava falando, o Black Ele tem uma facilidade muito grande de escrita E ele consegue escrever Ele consegue explicar muito bem sobre o personagem Cara, eu gostei muito disso Porque, assim, das músicas que eu já reagi do Apollo Eu gostei, eu achei ele personagem bacana Só que todas as vezes eu prefiro o Leonidas As músicas que eu reagi do Leonidas O estilo dele eu gostei muito mais Eu falei assim, mano, eu queria que o Leonidas tivesse ganhado Mas essa música, ela trouxe mais coisas assim Que eu não sabia, né, sobre o Apollo Enfim, ela conseguiu retratar melhor o Apollo pra mim E com isso, eu gostei muito do Apollo, cara Uma coisa que eu nunca tava esperando gostar tanto do Apollo Eu até achei ele legal, bacana Nos outros acts que eu fiz Nos outros sons que eu reagi dele Mas nessa música aqui, cara, eu gostei muito dele Então, toda essa questão dele de ser o mais belo Ele também, ele... Tudo que ele tem foi por conta das coisas que ele conquistou E quando ele foi enfrentar aquele... Sabe aquele tio Pei? Ele falou assim, mano, é... Você tem que olhar pra dentro de si Se conhecer... A beleza não tá só sobre isso A beleza tá dentro de você Você tem que se conhecer Você tem que saber Porque quem se conhece Quem conhece suas fraquezas E conhece o inimigo, mano Vai conseguir... Não consegue, tipo... Perder uma batalha Sempre vai conseguir ganhar as batalhas E essa questão dele ter lutado ali contra o Leonidas Ele não menosprezou o Leonidas Ele simplesmente... Ele viu a força do Leonidas Ele gostou Ele, sabe... Ele elogiou o Leonidas, cara Então, ele é um personagem assim Que eu achei absurdamente muito brabo, sabe? E eu gostei muito, cara Muito, muito, muito dele Uma coisa que eu realmente não esperava Era ter gostado dele Mas eu gostei muito dele, cara De verdade Eu curti bastante ele E ele ganhou Eu fiquei feliz por ele ter ganhado Quando eu reagi às outras músicas Eu não gostei que ele tivesse ganhado Eu gostei mais que eu queria que o Leonidas Tivesse ganhado Que nem o Tesla Eu torci pro Tesla E não aceito que o Tesla tenha perdido a luta Mas... Essa daqui eu fiquei feliz, mano Por favor, ele quer ganhar Então parabéns, Black Você é absurdo, cara Esse instrumental também Com uns fundinhos ali, sabe? O beatzinho com uns fundinhos assim De instrumentos Ficou a coisa mais linda também Mano, essa edição Parabéns, mano Pra mim, roubou a cena Espero que você tenha gostado Tamo junto Até a próxima